Bom dia, bom dia! Hoje é domingo, 13 de fevereiro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Deus pode se arrepender? O nosso texto de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 6 e o verso 6, que nos diz Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Esse texto tem levado muitas pessoas a questionar a unicência de Deus. Se Deus se arrepende, será que posso confiar nas suas leis? Há um outro texto que confronta diretamente esse texto que acabamos de ler. Está no livro de Números, no capítulo 23, o versículo 19, que diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora, em qual texto devemos acreditar? No primeiro que diz que Deus se arrependeu, ou nesse outro que diz que Deus não se arrepende? A Bíblia não se contradiz, ao contrário do que muitos pensam. Para um estudioso, inexperiente, que analisa a Bíblia de forma superficial, pode chegar a essa conclusão. Mas aquele que estuda a Bíblia a fundo pela orientação do Espírito Santo, compreende que a Bíblia não se contradiz. Como explicar isso? Sabemos que a Bíblia tem várias traduções. E, em algumas traduções, como a de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 6, que é o texto de hoje, sofreu uma certa infelicidade em algumas traduções, não só para o português, como para outros idiomas também ao redor do mundo. A palavra no hebraico original para arrependimento é nasham, que nós temos aqui quatro significados. Primeiro, estar sentido, ter pena, ter compaixão. Segundo, lamentar, sofrer pesar. Terceiro, confortar-se, ser confortado. E quarto, aliviar-se. Percebe que uma dessas opções poderia estar no texto de hoje, sendo que a palavra traduzida, que para arrepender-se, é a menos provável possível, porque temos outras opções para essa tradução. Então, a palavra que mais se adequaria à palavra arrepender-se seria lamentou. Deus lamentou ter feito o homem sobre a terra. Por que Deus se lamentou? E o próprio texto continua dizendo que isso cortou o coração de Deus. Deus se lamentou não por ele ter criado, mas pela reação do homem em resposta ao amor de Deus. Deus é um Deus de amor. E diante da quebra do mandamento da parte do homem, Deus se entristece. E o texto de hoje está dentro do contexto do dilúvio, da maldade do homem que tinha crescido absurdamente. O homem se arrepende porque não tem conhecimento do futuro. Quantas vezes você já disse, estou arrependido do que fiz. Se eu soubesse que terminaria assim, não teria feito. Mas Deus, ele conhece o presente, o passado e o futuro. Deus é um inisciente. Deus, quando criou o homem, ele diz que era muito bom. Como poderia posteriormente se arrepender? Então, Deus não se arrepende. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz, Percebe? Deus não muda. Malaquias diz que Deus não muda. Portanto, não há nenhuma contradição. Deus, ele não se arrepende. Deus se entristece. Eu quero deixar com você uma tradução mais apropriada para esse texto, na Bíblia Nova Almeida atualizada, onde diz, Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Isso lhe pesou no coração. Essa é a tradução que mais se encaixa com o original no hebraico. Saia para esse dia na certeza de que Deus não se arrepende. Deus nos ama e seu amor é tão grande por nós que ele se entristece quando somos carcomidos pelo pecado, pela desobediência e entramos em confronto, em rebeldia com os mandamentos do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo feliz na companhia do Senhor. Quero orar com você. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor, de misericórdia, que nos ama acima de tudo, a ponto de enviar o Seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Obrigado, porque o Senhor nos criou e mesmo nós nos desviando dos Teus mandamentos, nós te desobedecendo, o Senhor jamais se arrepende de nós. Pelo contrário, mandou o Seu Filho para que pagasse o preço da culpa do pecado que cometemos. Te amamos por isso e esperamos muito em breve estar na Tua presença. Em nome do Senhor. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.